Tema super importante e quero contar pra vocês sobre o próximo clube de Flora. Aquele menino de só 10 anos de idade que arrebentava com a camisa do Corinthians no futsal. No mês passado, o dirigente da base do Corinthians afirmou que o Flora estava indo pro Palmeiras ao custo de 200 mil reais de luvas e 15 mil reais por mês de ajuda de custo. O Corinthians ainda fez uma oferta na tentativa de segurar o atleta e não conseguiu. Só que o Flora desapareceu dos noticiários. Palmeiras não admite acordo, Corinthians não mais falou sobre o assunto e ninguém sabe do paradeiro do Flora. Vários amigos e vocês aqui no canal perguntaram e o Flora, e o Flora, qual que é a realidade sobre o Flora? Alguns dias atrás, esse menino voltou a usar uma foto com a camisa do Corinthians no seu perfil das redes sociais. Muita gente imaginou que ele havia desistido de jogar no Palmeiras pra se acertar com o Corinthians. Antes de gravar o vídeo, conversei com gente da base do Corinthians e com gente da base do Palmeiras. A pergunta que eu fiz pra uma pessoa da minha confiança na base do Corinthians foi o Flora foi embora mesmo? A resposta foi faz tempo, não há mais nada com o Flora. Então dá pra afirmar que apesar da foto no perfil das suas redes sociais vestindo a camisa do Corinthians, Flora não mais defende o timão. Não há mais relação entre o clube e o jogador. que não tinha um contrato profissional, até porque tinha só 10 anos de idade. Fui questionar uma fontinha no Palmeiras. E aí, vocês estão com o Flora? E a pessoa disse que o Palmeiras não se posicionaria sobre isso, até porque do outro lado estava um menino de só 10 anos de idade, que viu sua vida se transformar com ameaças, com represálias, e tudo isso faria muito mal pra alguém tão novo. O Palmeiras não desmente que contratou o Flora, mas não admite que o acordo foi sacramentado. Consultei uma segunda pessoa, do próprio Palmeiras, e essa pessoa afirmou que o Flora ainda não treina no Verdão. A pressão que eu tenho é de que o Palmeiras tem um acordo com o Flora, está fazendo valer esse acordo, mas pra evitar mais barulho, deu um tempo pra que o menino atue apenas no futsal. Nada a ver com o Corinthians, nada a ver com o Palmeiras. Dessa maneira, ele segue atuando, segue se desenvolvendo, segue jogando futsal, e em algum tempo, assim que a poeira abaixar, aí sim o Palmeiras pode trazer o atleta pra atuar no time sub-11 do campo, lá no CT de Guarulhos, bem longe dos olhos e microfones dos jornalistas, e mais distante também dos noticiários. Então, o que eu posso cravar pra vocês é que o Flora não joga mais no Corinthians. Não há mais qualquer relação. O Palmeiras não admite, mas tem um acordo com o atleta, e vai exercer esse acordo um pouquinho mais pra frente, até porque não há pressa, o menino tem só 10 anos de idade. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço pra comentário. Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E aí Obrigado.